Fala amigo, tudo bom? Aí está o Saul aqui, espiritualmente agora, eu estava o tempo todo espiritualizado nessa saída da minha mãe, tenho uns relatos para contar, eu acho que é legal essa divisão, eu vou gravar os fax, eu estou retornando hoje, vou gravar em casa esses dias, até vou sentar ali na beira do beira-rio e gravar também, mas está chovendo, então aqui em lugar mais calminho, em casa, mais tranquilo, e dividir com vocês esses dois dias, depois que eu parei, eu dei um tempinho e tal, aí para mim a espiritualidade é muito interessante, como que eu vejo? Eu tenho a minha espiritualidade e com isso eu me sinto em paz e faço os vídeos, ou faço o site que eu tenho lá, viajastral.com, trabalho nos cursos e transmito informações para as pessoas com a intenção de levá-las a conseguirem sair do corpo, avançar a lucidez, encontrarem respostas dentro de si mesmo, das suas próprias experiências, tá? Aí, como eu estava no momento que minha mãe acabou de desencarnar, ela foi enterrada ontem, teve o velório e depois foi enterrada ontem, fisicamente falando, não foi minha mãe, o corpo dela, né? É importante essa distinção. Aí eu me mantendo calmo, espiritualizado, para mim. Eu não achei que, apesar de estar pronto a amparar e estar com a mesma visão que eu estudei a vida toda, para colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Que a espiritualidade é para isso, para esses momentos, para os momentos difíceis, momentos de boa sintonia, né? Então, a espiritualidade que eu tenho para mim, era aquele momento que eu entrei em contato comigo, coloquei, botei um pouquinho que eu sabia em função dos meus irmãos, quer dizer, a transmissão da tranquilidade, da compreensão da continuidade da vida, de que isso aqui é uma passagem e é, né? E botar isso o mais próximo possível da gente, onde você conversa com você, ainda que você tenha todos esses conhecimentos, o desencarno de uma mãe é a coisa mais difícil que tem, no que diz respeito, eu acho que talvez é uma coisa visceral, talvez um filho, o desencarno de um filho seja tão ou mais intenso, mas a mãe, ela liga a gente desde... é o contrário, o filho é o visceral nosso para com o filho no quesito instintivo, né? E amor incondicional e até, eu diria assim, instintivo, incontrolável, as lembranças são inevitáveis, de filho para mãe, também é a pessoa que conhecia você, é a pessoa que te criou, é a pessoa que desde a infância esteve com você, minha mãe era dona de casa, então, nós crescemos com ela, ela pertinho da gente, ela novinha, ela trabalhava, até isso ela fez, ela abriu mão, naquela época era comum, o que hoje em dia não se faz mais, não se deveria fazer, também eu penso, ela trabalhava em banco, ela era bancária, mas ela abdicou para cuidar dos filhos, na época que meu pai fazia tudo, depois meu pai largou e ficou solteiro aí, ficou dona de casa, não tinha mais condições de retornar, enfim, são coisas discutíveis, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, e isso é muito difícil, as lembranças vêm, eu tocava violão com minha mãe cantando, novinha, ela cantava violão antes de eu começar a tocar, mas bem um pouquinho, eu tocava, eu botava uma nota só, eu ficava cantando a música em uma nota só, então, essas coisas sempre você fica, mas aí o que eu faço? vou contar alguns relatos físicos e um relato projetivo que eu tive essa noite, onde eu tentei me aproximar dela, mas ainda não fui barrado, mas eu estive, foi assim, primeiro, no primeiro dia, aquele dia que eu fiz aquele vídeo, falando disso, aquele foi um dia muito emocional, é impossível não ser, e eu sou uma pessoa que me controla muito emocionalmente, assim, me controlo no aspecto, não de força, mas direcionando, a palavra que eu me direciono muito emocionalmente, eu costumo conversar comigo, eu costumo ter um autoterapeuta, eu costumo me sentir em paz, eu costumo explicar as coisas para mim, eu faço isso o tempo inteiro, olha isso, faço parte, e foi melhor assim e tal, e lá vai eu, não é isso, sou eu, mas ainda assim a emoção é inevitável, você chora, você lembra das coisas, e você não se, é um choro bundoso, é um choro de, de, de saudade, que quando isso que vem, você é ser humano, você não é uma máquina, você não pode se cobrar tanto, e eu faço assim também, conversa inclusive isso comigo, olha, Saulo, é normal, aí, fui dormir, esse primeiro sono, aquela confusão mental, eu percebo que eu vou entrar numa faixa ruim, então eu volto, ao consciente, e converso comigo, não, Saulo, tranquilo, tal, eu vou ouvindo, eu vou conversando, eu vou direcionando, fico mesmo conversando comigo um tempão, até que eu dormeci em paz, no meio da noite, daquele dia, na, assim, na madrugada daquele dia, eu acordei com o corpo, eu voltei sentindo um mal-estar físico, e eu despertei, nossa, que estranho, né, e aquele mal-estar físico, era a reação emocional, que eu joguei em mim, durante o dia, que estava nas minhas veias, circulando, que fazia meu coração bater descompassado, eu estava, apesar de eu estar acordado tranquilo, naquele momento emocionalmente, em paz, eu sentia meu corpo mal, e eu falei, nossa, eu não sabia o que era aquilo, assim, porque eu não sentia, eu não sou de sentir essas coisas, eu sempre estou me observando, sempre estou me analisando, sempre estou observando a questão da séria, a questão estratégica, para me cuidar, e senti fortemente o meu corpo, então eu falei, nossa, quantas pessoas devem sofrer, com isso, isso que eu estou sentindo aqui, é a repercussão do que eu estou fazendo, com o meu corpo, durante o dia, do que eu fiz, eu não tive culpa, era incontrolável, e eu sinto um mal-estar físico, eu percebo, que está em todos os meus, eu sentia no meu braço, sentia no meu peito, sentia nas minhas pernas, os hormônios, da minha desequilíbrio emocional, circulando sobre o meu corpo, e reagindo durante o corpo, como se o meu corpo, estivesse fazendo esforço, para, através do inconsciente, repelir aquilo, ou fazer com que aquela química, jogada ao corpo, fosse dissolvida, aí, perfeito, despertei, fui levantei, fui ao banheiro, falei, nossa, que mal-estar, mal-estar era isso, era tipo, uma ressaca emocional, do que eu, não tinha condições, havia feito comigo, devido ao momento, aquela coisa toda, e você, tem que se manter calmo, e os pensamentos, tudo junto, aí, ontem, já mais tranquilo, ontem, a gente fez um monte de coisa, eu juntei, meu irmão Patrick, aqui, começamos a fazer, vamos fazer coisa séria, direcionar, arrumamos coisa, arrumamos quatro, botamos, nós penduramos, furadeira, televisão no lugar, tiramos móvel, tem esse móvelzinho, que está aqui, ele ficava embaixo, ali, botei aqui, fizemos um monte de coisa, foi super produtivo, foi super positivo, né, aí, legal, de noite, fui deitar, aí de noite, fui deitar, já estava em paz, apesar de ter aqueles pensamentos, já estavam em paz, eu falei, vou mandar um WhatsApp astral, para ela, eu mandei uma mensagem, muito calminha, ah, eu escrevi um texto, muito bonitinho, que eu coloquei no grupo da família, o texto foi assim, deixa eu olhar aqui, para vocês, bem pequenininho, mas vale a pena, a todos os presentes, nesse grupo, que se uniu, era um grupo que se uniu, para ajudar minha mãe, com as melhores energias, para enviar as melhores energias, e pensamentos para minha mãe, na sua jornada, eu falei, não poderia estar acompanhando minha mãe, nesse momento de despedida, que foi em Vitória, a gente resolveu não ir, eu, porque estava minha irmã lá, e estava aí, eu estou ajudando meu irmão, a ir para o Canadá, a gente tem que juntar, uma quantia, para ele fazer isso, estava 2 mil reais, cada ida e volta, de cada um, então era eu, minha esposa, meu irmão, André, e meu irmão Patrick, 8 mil reais, então a gente decidiu, e ainda mais, os custos funerários, que a gente pagou aqui também, então a gente decidiu não ir, então está aí, não poderia estar acompanhando minha mãe, nesse momento de despedida, ficarei junto, as minhas irmãs, que aqui também não poderão estar, os custos são altos, estamos conectados, em ajudar meus irmãos, e também cuidar da casa, que sempre for o seu sonho, Janaína, nossa irmã, será nossa representante, abraço a todos, em nosso nome, pois estamos todos aí, com você nesse momento, fala isso, o que conta afinal, é que sempre estivemos juntos, sempre, e ela sabe disso, onde estiver, que durante cada momento, da nossa vida, nós estávamos conectados, nem sempre fisicamente próximos, mas espiritualmente, com certeza, como agora mesmo, ela sente, e recebe, toda a nossa boa energia, e base moral, que nos deixou, esse é o seu legado, a base moral, 5 filhos maravilhosos, 5 pessoas iluminadas, com as suas personalidades, moldadas, no seu exemplo, de abnegação, e caráter único, são poucas pessoas, entre aspas, repetindo, poucas pessoas, que conseguem chegar, na porta de outra dimensão, com a leveza de consciência, que ela está, sem fazer nada errado, sem ter inimigo, levando a vida difícil, e digna, mais digna, e vitoriosa, com todos, os seus 5 filhos, encaminhados, educados, com conhecimento espiritual, unidos, e gratos, de um jeito único, sei, que ela vai, de olhar de lá, e sentir, conforto espiritual, em seu coração, a nos ver juntos, nos ajudando, e seguindo, o que ela tanto, nos ensinou, que vocês, todos aqui, recebam também, nossa gratidão, por tudo, que vibraram por ela aqui, e continuarão fazendo, pois ela receberá, essas mensagens, como WhatsApp espiritual, e que ela receba, não de nós, as melhores energias, a sensação moral, espiritual, mais pura possível, por ter sido, a completista, na sua vida, como mãe, exemplar, obrigado, obrigado a todas, as minhas tias, que também, me negadas, foram companheiras, mas, de sua querida irmã, nessa jornada, obrigado a todos, que estão aqui, obrigado a minha mãe, que agora está lá, mas, lá, é aqui, pois somos um só, e estamos conectados, sempre estaremos, só fica aqui, um pedido simples, que Deus, nos permita, somente, ser o que ela, nos deixou de melhor, boas pessoas, e assim, mais unidos, que nunca, vamos adiante, nos amamos, pois a vida, não para, que continuemos, aqui, até o dia, de nosso encontro, definitivo, assim, como ela, certamente, encontrou, com seus pais, e familiares, de cabeça erguida, pela sua linda moral, amor, e dedicação, que Deus, ilumine, nossa jornada, nossa jornada, a gente aqui, e ela lá, obrigado, para uma mensagem, pequenininha, que, eu nem tinha intenção, ela foi lida, lá no funeral, no momento, que eu não estava, está a minha irmã, ela foi lida, pela minha tia, ou pela minha irmã, não sei, acho que foi pela minha tia, lá, essa mensagem, e eu, mandei um whatsapp, meio espiritual, que é bem legal, pego o celular, assim, como se fosse o celular, na verdade, vou dar de outras mãos, e bato um papo, na hora que eu fiz isso, eu senti uma força espiritual, enorme, um balonamento, como se minhas mãos, tivessem, o 10 mil quilos, assim, sabe, que era aproximadamente, a energia bondosa, estava super equilibrado, no momento, e alguém recebendo, provavelmente ela, aí, fiz uma técnica, lá, acordei em catalypsia projetiva, no corpo, e, vim, até o corredor, pensei, na minha mãe, queria ver, se podia, né, educadamente, a resposta veio assim, para mim, que, para aguardar um pouquinho só, ela está bem, mas, está, fazendo uma pequena recuperação, e, no momento de desencarne, ainda, que, que ela esteja bem, e nós também, tem um pouquinho, de reações emocionais, e desligamento, de algumas sensações físicas, que demoram um pouco, para, até chegar, a consciência espiritual, mas, que, eu continue, fazendo as experiências, extracorpórias conectadas, que, já, já, ela mesma, vai vir visitar, e, aí, com isso, eu provavelmente, vou conseguir me lembrar, foi o que foi falado, aí, eu, como eu não, eu ouvi essa mensagem, na minha mente, de um mentor, né, imediatamente, falei, tá bom, é, tem alguma coisa, para fazer, eu vou ficar, um umbral, por aí não, né, mas, vou puxado, fui para um projeto, de trabalho, de amparo, onde eu fiquei, esterilizando energia, dentro de um hospital, para, não sei, mas, as pessoas já estavam desencarnadas, a sensação coletiva foi essa, e, não foi ela, mas, coloquei minha disposição de outros, na verdade, deveria ter feito o inverso, de forma ética, e moral, deveria ter me colocado à disposição, para depois, ter deixado acontecer, mas, é visceral, é, você é incontrolável, você tem a capacidade de sair do corpo, colocou-se à disposição, recebeu um aviso, que era assim, bom, eu vou gravar, eu vou, é cedo aqui ainda, 8h50 da manhã, é, eu vou tomar um café, que eu não tomei ainda, e vou sentar aqui, vou gravar, nesse mesmo lugarzinho, e vou gravar, o FAQ, ao vivo, já, e vou também gravar hoje, daqui a pouco, é, os trabalhos em inglês, e continuar, porque, é assim que é, aqui não para, e serve para você aí, também, uma, assim, que sirva de alguma forma, uma base, talvez, que, que essas coisas existem, as dificuldades existem, e a gente tem que se espiritualizar sempre, e espiritualidade acontece, nas horas difíceis, certo, quando ela mais é forte, é quando, aí você entra em contato, ainda mais com você, você conversa, coloca a sua experiência, tudo que você aprendeu, para fora, você, é espiritual, é um momento extremamente espiritual, eu sinto grande força espiritual, nesse momento, de equilíbrio, de calma, de compreensão, de como valeu a pena, todo estudo, como projetor astral, eu acompanhei minha mãe, antes, sabia, foi avisado para mim, por várias vezes, tem dois ou três relatos, que eu postei, inclusive, do processo do desencarne dela, eu vi os parentes próximos, depois eu vi ela falando comigo, eu vi, provavelmente, a vinda com mentores, para me explicar aqui, que, estava tudo bem, meu, enfim, como eu falei, eu vi vários parentes, 30, 40 parentes, juntos, sorrindo para mim, dizendo que ela estava, super bem acompanhada, então, e agora, consigo sair do corpo, já consigo receber uma mensagem direta, dos mentores, já avisando que está tudo bem, que está tranquilo, que ela está amparada, que só está, que é o processo de desligar, energético, físico, emocional, e mais a consciência espiritual, que deve ter uma repercussão, uma máquina, alguma coisa de limpeza, de energia, um hospital, alguma coisa assim, né, por repercussão física, como eu falei, eu estava rouco, eu estava com a garganta doente, eu sentia a garganta doente no astral, então, a projeção astral é maravilhosa, mas não só ela, a consciência que ela nos dá, a consciência do equilíbrio emocional, e é isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês aí, por isso que eu fiz separado dos FACs, porque eu vou fazer o FAC, eu vou focar nas informações, vamos embora, e aqui fica registrado, se você passa por alguma dificuldade, com alguém doente, ou que você está para próximo, eminente, um desencarno, ou já desencarnou, busca sempre colocar a sua própria espiritualidade, as pessoas precisam disso, tá, desse tipo de exemplo, as pessoas precisam desse tipo de gente forte, perto, e nós precisamos disso, isso conforta, isso dá uma, uma sensação gostosa, de força assim, tá, e faz parte do segmento da vida, tá, a gente todos sabe disso, a diferença que nem se consegue direcionar da forma equilibrada, e é isso aí, abraço aí para vocês, eu aqui na minha jornada, você na sua, somos todos um só, todos, na espiritualidade, então, sempre pense no amparo também, transmitir esse tipo de coisa, é muito importante, valeu, até já, já no FAQ é ao vivo, vou fazer ao vivo, viu, abraço para você, FI, fui,